Isso, essa aqui que eu acho que está fazendo aqui É isso, acho que é dólar Vai lá, Cadinha, vai Cadinha, já é dólar Vamos lá, ela foi vendo o dia Não, vai dar o que você está fazendo Não, vai dar o que você está fazendo Quem é pronto?